Deixei eu, deixei eu, deixei eu, deus! Tem um monte de pirava a tomar Tem uma nave embaixo lá Eu abri um Gobei outro, só finalizar galera Deixa eu finalizar no rifle Aham, pode refinalizar, pode refinalizar Faz que eu mato ele Fiz uma missão, falta mais um Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu, não, não, não Ae Fiz a missão, porra, carai Brinca da porra, mano Nossa que onda, eu caí aqui mano, não deu Tem um cara Tomei duas barucadas em cima Ah, desgraçado, só me deu uma, caí também Alguém me levanta A granada Ah, a granada me destruiu, mano